Olá, eu sou a professora Isabel Ataíde e hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre arquivologia. Nessa aula nós vamos ver alguns conceitos básicos e a classificação dos arquivos. Vamos lá? Para iniciar o nosso estudo, nós temos uma definição do que é arquivologia, que afinal é o assunto principal do nosso curso. E arquivologia, segundo as professoras Garcia e Moura, é uma ciência que tem por objeto conhecimento dos arquivos e das teorias, métodos e técnicas utilizados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização. Então a arquivologia é essa ciência que vai ter por objeto o conhecimento dos arquivos, vai tratar dos métodos, das técnicas para tratar da constituição, organização, desenvolvimento e utilização desses arquivos. Nós trouxemos aqui abaixo três definições do que é arquivo, porque a gente vai ver três contextos diferentes. Um primeiro conceito que a gente tem também, também é de Garcia e Moura, que diz o seguinte, que arquivo são conjuntos de documentos produzidos e recebidos. Então aqui a gente já tem um ponto que é importante da gente guardar, que os documentos que são de arquivo, eles tanto são produzidos pelo órgão onde está aquele arquivo, com aquela instituição, ou eles são recebidos. Então não são somente os documentos que são produzidos naquele órgão público ou naquela instituição privada, que tem aquele setor de arquivo, não são somente os documentos produzidos ali dentro que vão constar desse arquivo. Documentos que são recebidos de fora desses órgãos públicos e dessas instituições privadas, também vão compor esse arquivo, tá bom? Então isso é importante a gente guardar para a prova, que o arquivo ele não vai tratar somente de documentos que são produzidos naquele lugar onde aquele arquivo existe, mas também ele vai ser composto de documentos que são recebidos. Então vamos voltar aqui para a nossa definição e continuar. Arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de suas atividades específicas, bem como por pessoa física também. Então nós, como pessoas físicas, também produzimos e recebemos documentos e esses documentos também fazem parte de arquivos. Qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos, esses documentos produzidos e recebidos vão constar de arquivo. Outra definição que nós temos é uma definição que não trata mais o arquivo como esse conjunto de documentos produzidos, produzidos e recebidos, mas sim arquivo como uma unidade administrativa prevista em organograma e isso vai ser tanto em entidades públicas quanto em entidades privadas, que tem a função de reunir, ordenar, guardar e dispor para uso conjuntos de documentos segundo técnicas e princípios arquivísticos. Nós vimos lá no primeiro conceito que a arquivologia trata das teorias, trata dos métodos, trata das técnicas. Então a gente já vê aqui nesse segundo conceito de arquivo, princípios, conceitos da própria arquivologia, dessa ciência, né? Porque a unidade administrativa, ela vai ter essa função de reunir, ordenar, guardar e dispor para uso conjuntos de documentos segundo técnicas e princípios arquivísticos. Esses princípios arquivísticos nós vamos ver, pessoal, em uma aula específica, tá? E por o terceiro e último conceito de arquivo que nós temos aqui e que é um conceito que raramente vai aparecer em provas, é que arquivo é um móvel destinado à guarda de documentos, né? Então, é aquele gaveteiro lá com aquelas gavetas, né? Para porta, pasta, arquivo, é um móvel que é chamado de arquivo, mas que para a gente não vai ter muita utilidade esse conceito porque as bancas não costumam tratar desse conceito como um móvel destinado à guarda de documentos, né? Arquivo. Nós vamos encontrar com mais frequência nas provas a definição de arquivo como sendo esse conjunto de documentos produzidos e recebidos ou então arquivo como essa unidade administrativa que existe tanto em órgãos públicos e instituições públicas quanto em instituições privadas também. Então, sempre que o termo aparecer em questões, né? Sempre que o termo arquivo aparecer em questões, é importante que vocês verifiquem o contexto para saber se a questão está se referindo a essa unidade administrativa ou se ela está se referindo, então, ao conjunto de documentos produzidos e recebidos. Porque aí, dependendo de como for o contexto, a gente sabe do que está se tratando e consegue resolver com mais facilidade as questões, tá bom? Então, nós vamos passar aqui para ver qual é, então, a finalidade do arquivo. E a professora Paz, ela traz aqui para a gente a definição, a definição não, desculpa, a finalidade dos arquivos. Ela diz que os arquivos, eles existem para servir à administração, constituindo-se com o decorrer do tempo em base de conhecimento da história. Então, nós vamos ter, quando nós falamos de arquivos, duas finalidades. Uma finalidade principal e uma finalidade secundária. Quando a gente fala de finalidade principal, é essa finalidade aqui de servir à administração. E quando a gente fala da finalidade secundária, nós estamos falando dessa base de conhecimento da história. E aí, qual é essa parte de servir à administração, né? Essa finalidade. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de servir de base para questões funcionais, administrativas e jurídicas também. Servir à administração, esses arquivos, eles existem, né? Para servir à administração, para provar, né? Para servir de provas, para cumprimento de obrigações, por exemplo. Para assegurar tanto direitos quanto garantias. Servem também para a comunicação interna e a comunicação externa. Então, são documentos que vão ser produzidos ali dentro daquele órgão. Que podem circular somente internamente ou serem documentos que vão sair daquele órgão. Mas eles constituem documentos de arquivo. Então, os arquivos, eles têm finalidade, sim, de guardar esses documentos. Que servem tanto para a comunicação interna quanto para a comunicação externa. Os arquivos têm finalidade também de controle administrativo e também tem a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. Aí, vocês podem se perguntar, né? Por que uma das finalidades do arquivo é auxiliar na tomada de decisão? Muito simples, né? Esses documentos que são produzidos e que são recebidos, eles ficam arquivados. E um gestor, né? Então, independente da área onde ele esteja, ele todo tempo precisa tomar decisões. E ele pode se valer desses documentos, né? Para ver alguma situação, algum problema que tenha acontecido anteriormente, que é parecido com aquele que está acontecendo. E ele vai lá e busca, resgata esse documento, esse relatório, lá no arquivo e aquele documento auxilia ele na tomada de decisão. Então, uma das finalidades dos arquivos é essa, né? É guardar esses documentos, servir à administração, né? Para guardar também esses documentos e auxiliar aí no processo de tomada de decisão dos gestores. E a finalidade secundária, que ela é cultural e é histórica também. Então, por isso que os documentos, quando formam essa base de conhecimento da história, eles devem ser mantidos e preservados. Então, uma organização, ela vai ter documentos que ela vai eliminar ao longo da sua existência. Mas outros documentos vai virar uma base de conhecimento da história, né? Então, documentos de fundação e isso vai ficar a critério dos gestores. E aí, a gente falando um pouco mais das entidades privadas, né? Que tem mais liberdade para isso. Vai ficar lá a cargo dos donos daquela empresa, definir o que eles querem guardar aí de documentação para servir de base de conhecimento da história daquela empresa. Então, esses documentos, eles são mantidos e eles são preservados e acabam se tornando aí documentos culturais e documentos históricos que de tempo em tempo podem ser resgatados e utilizados para contar a história daquela empresa. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ter essas duas finalidades do arquivo. A finalidade principal, que é servir à administração e essa finalidade secundária, que é criar essa base de conhecimento da história. Tá? Então, vamos seguir aqui. E vamos entrar no assunto principal da nossa aula de hoje, que é a classificação dos arquivos. Então, os arquivos, eles possuem diversas características. E dependendo do aspecto, né? Pelo qual esse arquivo, ele está sendo analisado, a gente vai ter uma classificação. No caso aqui, nós temos quatro classificações e são as classificações principais, tá? Que as bancas costumam colocar lá nas questões de prova. Nós trouxemos esse quadro aqui, que ele resume as quatro classificações, mas nós, ao longo da aula, vamos passar por cada uma dessas classificações. Então, primeiro a gente tem a classificação quanto à entidade mantenedora, que é o caso dos arquivos serem classificados como públicos ou privados. E aí, dentro dos arquivos privados, nós vamos ter essa classificação de comerciais, institucionais e familiares ou pessoais. Nós vamos ver isso já no nosso próximo slide. E uma segunda classificação que nós temos é quanto à natureza dos documentos. Os arquivos, eles podem ser especiais ou especializados. E quanto à extensão de atuação. Arquivos podem ser setoriais ou centrais. E esses centrais ainda podem ser chamados de gerais. E, por último, a gente tem a classificação dos arquivos quanto aos estágios de evolução. E deve ser de conhecimento da grande maioria de vocês, que já teve algum contato com a arquivologia, que essa classificação, ela aparece muito, muito, muito em prova. As outras são importantes, mas essa daqui merece uma atenção especial de vocês. Então, quanto aos estágios de evolução, a gente vai ter os arquivos correntes, intermediários ou permanentes. Então, a partir de agora, a gente vai ver cada uma dessas classificações. Então, quanto à entidade mantenedora, a gente vai ter os arquivos que são classificados como públicos e os arquivos classificados como privados. Quando o arquivo, ele é classificado como público, quer dizer que é um conjunto de documentos produzidos e recebidos em órgãos e entidades das esferas federal, estadual, distrital e municipal. E aí são documentos que são produzidos e recebidos e que possuem funções administrativas, legislativas e judiciárias de acordo lá com os três poderes. Então, funções administrativas, a gente vai ter o executivo, a gente vai ter o legislativo também produzindo documentos que são de funções administrativas e o judiciário também é a mesma coisa. E no legislativo, a gente vai ter as funções legislativas do próprio legislativo, o judiciário com as suas funções judiciárias e o executivo com as suas funções administrativas. Então, o arquivo, ele é público, quando ele é recebido de outros órgãos públicos, mas também pode acontecer de ter documentos privados de organizações privadas que vão ser recebidos e que vão constar desses arquivos públicos. Por quê? Porque existem organizações privadas que são encarregadas de fazer a gestão de serviços públicos. Então, aqui é interessante a gente ter esse ponto para destacar. Arquivos públicos não vão conter somente documentos que foram gerados, produzidos e recebidos de outros, gerado naquele próprio órgão público ou recebido de outros órgãos públicos. Ele também vai ter documentos que foram gerados em instituições privadas. Instituições privadas essas que podem estar fazendo gestão de serviço público. Enquanto essa empresa privada, essa instituição privada, estiver fazendo a gestão de algum serviço público, ela tem essa relação com o órgão público e ela precisa emitir documentos. Por exemplo, ela precisa emitir relatórios, ela precisa emitir nota fiscal para ela poder receber por aquele serviço que ela está prestando, ela precisa prestar contas também. Então, quando a gente for falar ali dos arquivos privados, lá nos arquivos privados também vai ter que, eles vão manter alguns documentos públicos ali, por conta dessa relação existente entre o órgão público e a entidade privada, quando existe essa prestação de serviço público, né? Quando a entidade privada, ela faz a gestão de serviços públicos e ela precisa interagir com o órgão público, tá? Então, esse é um ponto importante para vocês saberem para a prova. Órgão público não vai ter somente documentos públicos, ele vai ter também, nesse caso específico, documentos que foram gerados por empresas privadas, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa classificação quanto à entidade mantenedora. Lembrando que o arquivo público, ele é de responsabilidade do Estado dentro das esferas competentes, né? Então, se ele é um arquivo, ele é federal, a União que vai tomar conta, né? Vai ter responsabilidade sobre aquele arquivo público. Os Estados, a mesma coisa, o Distrito Federal e os municípios também vão ser responsáveis, cada um aí pelos seus arquivos públicos. Nos arquivos públicos, é importante também a gente saber que os documentos, eles devem estar disponíveis para a consulta dos cidadãos. E a exceção que a gente tem são aqueles documentos que são classificados como sigilosos, tá? Então, na nossa próxima aula, quando nós formos falar da classificação dos documentos, a gente vai ver essa questão dos documentos sigilosos, né? Mas quando a gente fala de arquivo público, a maioria, a grande maioria dos documentos, eles são, eles precisam estar disponíveis para a consulta de qualquer cidadão. A exceção são esses documentos sigilosos. E aí, nós vimos aqui o que são os arquivos públicos e a gente vai agora falar dos arquivos privados, né? Aqueles arquivos que são classificados como privados. O conjunto de documentos também produzidos e recebidos, tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas privadas ou pessoas jurídicas públicas também. Por conta daquele exemplo que nós demos quando falamos do arquivo público, né? O arquivo privado, ele pode conter, sim, documentos recebidos de órgãos públicos. E o arquivo privado, ele também pode conter documentos produzidos e recebidos de pessoas físicas, não necessariamente só de pessoas jurídicas. Os arquivos privados, eles podem ser institucionais, comerciais, pessoais ou familiares, tá? Então, é uma classificação que a gente tem dentro da classificação de arquivos privados. Que, né, além de serem privados, eles ainda podem ser institucionais, comerciais, pessoais ou familiares. Quando a gente fala de arquivos comerciais, a gente tá falando de comércio, então a gente lembra que são documentos produzidos e mantidos ali por instituições que possuem fins lucrativos. Então, com fins lucrativos, os arquivos comerciais. Os institucionais são aqueles mantidos por entidades sem fins lucrativos. E os familiares ou pessoais são mantidos aí pelas pessoas ou então pelas famílias. Mas são todos arquivos privados, classificados como privados. Importante também a gente guardar aí para, caso apareça em alguma prova, vocês saberem. Os arquivos privados, pessoal, eles podem ser declarados de interesse público. Então, o Estado, ele pode entender que aqueles arquivos privados são de interesse público e para eles serem declarados de interesse público, isso deve ser feito por decreto presidencial. Então, é emitido, né? É então feito um decreto presidencial que vai declarar aquele arquivo privado específico como de interesse público. E isso não é feito aleatoriamente. Precisa ver um parecer favorável do CONARC. O que é o CONARC? O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. Nós vamos ter uma aula específica sobre o CONARC, que expede várias resoluções. Então, também vamos ter aulas específicas de algumas resoluções, né? As mais importantes resoluções expedidas pelo CONARC. Tá? Então, é importante vocês guardarem. Existem arquivos privados que podem ser declarados como de interesse público. Então, esses arquivos passam a ser disponibilizados para consulta do público em geral. Isso é feito por meio de decreto presidencial desde que haja um parecer favorável emitido pelo CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. que agora nós vamos falar de uma outra classificação aí dos arquivos. Quanto à natureza dos documentos. Então, quando a gente fala dessa classificação quanto à natureza dos documentos, a gente pode classificar os arquivos como especiais ou especializados. Os especiais guardam documentos de suportes variados. Então, o que é suporte? É o material pelo qual aquela informação daquele documento se mostra pra gente, né? Então, esse suporte, ele pode ser papel, a gente pode ter um documento classificado, um arquivo especial onde que contenha documentos que estão em películas, em fitas, né? Por mais que a gente não use mais, nesse momento, as chamadas fitas de vídeo, né? Existem arquivos antigos que estão ainda com documentos, né? Que estão ainda dentro dessas fitas de vídeo, né? Existem documentos que vão estar dentro de fitas cassete, por exemplo, né? E são arquivos que não foram digitalizados ou foram, até mesmo, tiveram o seu conteúdo transformados para o digital, né? Transportados, digamos assim, acho que é a expressão mais correta, transportados para o digital, mas ainda por ser uma base de conhecimento de história, né? Ainda é guardado na sua forma original, tá? Então, os arquivos, eles são classificados como especial de acordo com o suporte, tá? Vamos ver agora a outra classificação quanto à natureza dos documentos, que é a classificação de arquivos especializados. especializados. Especializados porque guardam documentos resultantes de uma área específica do conhecimento humano. Então, para facilitar a memorização aí de vocês, quando a gente fala de arquivos especiais, a gente vai lembrar sempre do suporte. Papel, película, fita de vídeo, fita cassete, disquete, né? pendrive, esse é o suporte. E os arquivos que são classificados quanto à natureza dos documentos como especializados são aqueles que vão guardar esses documentos de acordo com uma área específica. Então, quando a gente fala de especializados, diferente dos especiais que a gente lembra do suporte, a gente vai lembrar da palavra assunto. Eles são específicos, eles tratam de uma área específica, então eles tratam de um assunto específico. Então, os documentos eles são agrupados considerando primeiro o assunto. Então, todos aqueles documentos, digamos que aquele arquivo ele guarda vários documentos de arquivos de medicina. Independente da especialidade, se é cardiologia, oftalmologia, obstetrícia, ele vai guardar arquivos relacionados ao assunto ao assunto medicina. Pode ser até que haja uma outra classificação lá, mas para quanto a natureza dos documentos, quando a gente fala em arquivos especializados, eles estão considerando o assunto. Então, arquivos de medicina, ou então arquivos de engenharia, ou qualquer outro assunto. Então, esses documentos eles vão ser agrupados, guardados, e conservados de acordo com o assunto. Próxima classificação que nós vamos ter é a classificação quanto à extensão de atuação. Quanto à extensão de atuação, os arquivos eles podem ser setoriais, ou eles podem ser centrais, que são chamados também de gerais. Quando a gente fala de arquivos setoriais, são aqueles arquivos localizados próximo aos órgãos que produzem os documentos. Vão cumprir funções de arquivos correntes. No próximo slide a gente vai falar dessa classificação dos arquivos correntes, mas a gente já aguarda que quando se fala de classificação quanto à extensão de atuação, temos os arquivos setoriais que cumprem também funções de arquivos correntes, porque eles precisam também estar localizados próximo aos órgãos que produzem esses documentos e esses documentos eles são sempre consultados pelas pessoas que estão trabalhando naquele órgão. E aí nós vamos ter a classificação de arquivos como centrais, centralizam e guardam todos os documentos de uma entidade em um só lugar. Então geralmente os arquivos centrais ou gerais são utilizados por empresas ou órgãos de médio e pequeno porte. São aquelas empresas que não têm dentro da sua própria estrutura um setor de arquivo, não compensa financeiramente para eles terem um setor especializado em arquivologia, em arquivos. então em vez deles monterem essa estrutura dentro da empresa eles procuram esses arquivos centrais. E aí é importante também vocês saberem que tanto os arquivos classificados como setoriais como classificados como centrais eles vão se aplicar somente aos arquivos correntes. no próximo slide a gente vai ver ainda os arquivos intermediários e permanentes mas quando a gente fala de arquivos setoriais e centrais essa classificação somente se aplica aos arquivos correntes porque eles vão tratar de documentos correntes documentos que são utilizados no dia a dia com frequência são consultados a todo instante por aquela organização então é por isso que arquivos setoriais e centrais essa classificação se aplica somente aos arquivos correntes e por último nós vamos ter aqui a nossa tão aguardada classificação que é a classificação mais cobrada aí em prova não quer dizer que as outras não sejam importantes é importante que vocês conheçam mas essa daqui vocês não tem nem a chance de poder não acertar a questão em prova tá pessoal porque tem muita questão sobre esse assunto sobre esse tipo de classificação e é o tipo de classificação que mais cai aí nas provas de concurso então quanto aos estágios de evolução nós vamos ter os arquivos corrente arquivo intermediário e o chamado arquivo permanente também e quanto aos estágios de evolução vocês também vão ouvir falar de ciclo vital dos documentos e vocês também vão ouvir falar da teoria das três idades também vamos ter aulas específicas sobre esses dois assuntos com mais profundidade mas aqui a gente já começa a tratar um pouco sobre eles então os arquivos correntes eles são arquivos de primeira idade eles são chamados de primeira idade os documentos são consultados frequentemente para execução das atividades administrativas em curso então exemplos de documentos que devem consultar desses arquivos correntes as pastas funcionais dos funcionários daquela empresa dos servidores daquele órgão daqueles servidores ativos que estão trabalhando então as pastas funcionais elas podem pode haver a necessidade de ser consultado frequentemente folhas de ponto ou qualquer outro documento que faça parte ali do cotidiano do dia a dia daquela daquela instituição então esses documentos eles devem estar dentro dos arquivos correntes que são esses arquivos de primeira idade e que são consultados com mais frequência vamos ver a segunda classificação aqui que é o arquivo intermediário são arquivos aí classificados como de segunda idade onde os documentos são conservados por precaução ou então ainda por motivos de prescrição então são documentos que não são mais objeto de consultas frequentes assim como os documentos que estão no arquivo corrente esses arquivos intermediários vão guardar documentos que estão apenas esperando um prazo legal terminar ou eles podem ser ainda prova de direitos e de obrigações então existe ainda um período pelo qual esses documentos ainda precisam ficar aqui nesse arquivo intermediário e intermediário por quê? porque ele faz uma ponte entre os arquivos correntes e os arquivos permanentes porque quando a gente vem aqui para classificação do arquivo permanente que é um arquivo de terceira idade nós vamos ver que esses arquivos eles são conservados pela importância histórica pela importância de testemunho e também pela importância legal os documentos que ficam em arquivo permanente eles são guardados aí por tempo indeterminado ou seja eles não tem mais valor administrativo mas pelo assunto e também pelo conteúdo eles vão ter uma grande relevância para a história para a cultura então todos esses documentos que precisam ser conservados pela importância histórica de testemunho legal eles vão passar a compor o arquivo permanente então aqui a gente tem essa reclassificação muito importante que é quanto aos estágios de evolução arquivo corrente tem aqueles documentos que são consultados frequentemente para execução das atividades administrativas em curso o arquivo intermediário segunda idade que eles são conservados por precaução ou por motivos de prescrição por algum motivo eles ainda tem que ficar eles não são consultados mais com tanta freqüência mas eles ainda ficam ali aguardando o cumprimento de prazos legais ou então para serem prova de algum direito ou de alguma obrigação e passado um determinado tempo eles vão então compor o arquivo permanente que é aquele arquivo de terceira idade onde os documentos são conservados pela importância histórica de testemunho ilegal e aqui nós vamos começar a fazer algumas questões sobre classificação de arquivos para a gente entender como que as bancas estão tratando desse assunto nas provas tá então nós vamos ter aqui uma questão do Instituto AOCP de 2024 uma questão de múltipla escolha que diz o seguinte nas atividades de arquivologia da defensoria pública do estado do Mato Grosso do Sul existe a necessidade de identificar os documentos em três espécies correntes intermediários ou permanentes nesse sentido de acordo com a definição os arquivos correntes então ele pede aqui pra gente dentre as alternativas a gente identificar qual é aquela alternativa que tá trazendo a definição do que é arquivo corrente né então vamos lá pra letra A diz o seguinte que são os documentos que já não são usados com frequência e ainda precisam ser guardados nós acabamos de ver o que que arquivos correntes são aqueles arquivos que são usados com frequência e aqui diz que já não são mais usados que eles ainda precisam ser guardados isso aqui é um conceito do arquivo intermediário não é de arquivo corrente arquivo corrente é os documentos são consultados com frequência né eles fazem ainda parte é das atividades daquele órgão eles ainda estão em uso né digamos assim então letra A ela está errada porque ela trata de um conceito de arquivo intermediário e não de arquivo corrente letra B são os documentos usados para o funcionamento cotidiano da instituição perfeito né então são aqueles documentos que precisam ser consultados frequentemente fazem parte ali do cotidiano da instituição e eles precisam de ser de fácil e rápido acesso então eles precisam estar mais a mão das pessoas que vão utilizar aquele documento então a letra B responde aqui a nossa questão vamos ver as outras alternativas são os documentos de valor histórico que devem ser preservados esses são os documentos que constam dos arquivos permanentes letra C então está errada letra D são os documentos que aguardam a eliminação ou o seu recolhimento para a guarda permanente lembra que eu falei para vocês que o arquivo intermediário ele meio que faz uma ponte entre os arquivos correntes e os arquivos permanentes ele funciona como um limbo digamos assim eles nem estão sendo usados frequentemente mas eles também não podem ainda ser guardados permanentemente porque eles estão ali aguardando algum prazo que precisa ser precisa terminar ou eles ainda vão servir de prova para algum direito ou alguma obrigação então esse daqui está tratando de arquivo intermediário letra D está errada porque a gente quer saber de arquivos correntes e por último letra E são os documentos disponíveis e classificados como de terceira idade terceira idade que nós vamos ter são os arquivos permanentes lembrando corrente são classificados são classificados como de primeira idade intermediário segunda idade e permanente terceira idade então aqui a letra E trata dos arquivos permanentes errada a alternativa resposta letra B é a definição do que que é do que são arquivos correntes vamos para a próxima questão questão também de 2024 aqui da selecom de múltipla escolha que diz o arquivo constituído pelo conjunto de documentos que são preservados em caráter definitivo respeitado a destinação estabelecida em decorrência de seu valor probatório informativo histórico ou cultural é denominado arquivo então vamos lá letra A arquivo ativo quando a gente fala de ativo um arquivo que ele está ativo é um arquivo onde os documentos são utilizados com frequência então é o mesmo que é uma outra denominação tá pessoal para arquivo corrente é arquivo ativo então ele vai estar tratando aqui de arquivo corrente no enunciado fala que eles são preservados em caráter definitivo respeitado a destinação não tem nada a ver com arquivo corrente letra A errada letra B arquivo corrente nós acabamos de ver são aqueles que são utilizados com frequência ainda não estão preservados em caráter definitivo porque eles estão sendo utilizados no cotidiano da instituição letra B errada letra C permanente correta a letra C os arquivos permanentes são aqueles onde os documentos são guardados por tempo indeterminado ou seja preservados em caráter definitivo e eles tem aí e são preservados em caráter definitivo porque eles são eles têm um valor probatório informativo histórico ou cultural se eles não tivessem essa essas características né eles não seriam preservados em caráter definitivo eles seriam eliminados tá então quando nós estudarmos lá as fases de gestão dos documentos a gente vai ver essa parte da eliminação então letra C responde a nossa questão letra D intermediário tá errada né porque o arquivo intermediário ele vai guardar aqueles documentos que ainda aguardam o cumprimento de prazos legais então letra D errada resposta da nossa questão letra C arquivo permanente próxima questão agora de certo e errado do Sebrasp 2024 diz o seguinte considerando princípios e conceitos arquivísticos julgue o item que se segue os arquivos são colecionados por uma finalidade cultural o registro da memória de uma sociedade essa questão aqui pessoal ela está errada porque nós vamos ver em outras aulas mais a frente que os arquivos eles não são colecionados os arquivos eles são acumulados a gente vai falar de documentos ou de itens colecionados quando a gente tiver uma aula que vai tratar dos órgãos de documentação e instituições arquivísticas que a gente vai falar dos museus vai falar das bibliotecas vai falar ainda dos arquivos como unidades administrativas que guardam documentos mas aí já adiantando os arquivos eles não são colecionados eles são acumulados então é por isso que essa questão aqui ela está errada tá bom então errado aqui ah sim e outra coisa essa finalidade cultural e o registro da memória de uma sociedade a gente vai ter nos arquivos permanentes né são aqueles documentos que eles são preservados porque tem uma uma finalidade histórica uma finalidade cultural tá mas eles não são colecionados eles são acumulados então questão errada vamos vamos aqui para a próxima também uma questão de 2024 mas agora da selecom que diz o seguinte os arquivos formados por documentos frequentemente consultados são definidos como arquivos o que vamos lá letra A latentes nem existe essa classificação tá pessoal letra B arquivos correntes correto os arquivos correntes são aqueles formados por documentos que são frequentemente consultados né aqueles que estão ainda em uso pela instituição pelo órgão tá então letra B responde aqui a nossa questão letra C arquivos permanentes não é porque os permanentes são aqueles arquivos que são guardados por tempo indeterminado e eles já não estão mais em uso mas eles possuem aí a sua importância histórica e a sua importância cultural letra D intermediários também não não responde a nossa questão porque os arquivos intermediários são aqueles que tem documentos que não são mais utilizados com frequência pelas instituições né são aqueles documentos que estão apenas guardados como precaução e também para poder cumprir prazos legais ou ser prova de direitos e obrigações letra D errada resposta da nossa questão letra B e por último nós vamos ter aqui outra questão da selecom 2024 que diz o seguinte os arquivos podem ser classificados quanto a sua extensão de atuação como e aí a gente vai ver aqui a letra A letra A municipais essa classificação de arquivo ela é quanto a entidade mantenedora então aqui a gente já vê que a letra municipais não é federais também é a classificação quanto a entidade mantenedora distrital também referente ao distrito federal sobe pra gente a letra C a classificação de arquivos setoriais que realmente quanto a sua extensão de atuação os arquivos eles podem ser setoriais lembrando né que quando a gente fala de setoriais eles são estabelecidos junto eles estão próximos ali aos órgãos operacionais porque eles cuidam de arquivos correntes que são aqueles arquivos aqueles arquivos que contém documentos que são utilizados frequentemente pela organização e a outra classificação que a gente tem são os arquivos centrais que ainda são chamados de gerais que vão receber documentos correntes de diversos órgãos né geralmente instituições de pequeno e médio porte porque não possuem aí uma estrutura pra manter um setor de arquivo específico então eles encaminham os documentos para esses arquivos centrais e aqui pessoal nós finalizamos a nossa primeira aula de arquivologia onde nós tratamos de alguns conceitos básicos e tratamos da classificação dos arquivos então eu sugiro que vocês façam as questões relacionadas ao tema da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula a gente se vê a gente se vê